Ei, gente! Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Eu não sei que hora você tá assistindo esse vídeo, mas como eu sempre falo, é muito bom ter você aqui. E olha, vamos falar desse rolo que tá acontecendo com a Emili Garcia, com o Babau Guimarães, o Lucas Guimarães se meteu e agora o Carlinhos Maia também já se posicionou. Ele não falou muito. Eu vou mostrar pra vocês as cenas, porque justamente é uma cena onde ele toma banho, mas o mais importante é que você perceba a legenda, que ele fala que ele não vai se meter na vida dos outros. Ah, a Emili vai contar daqui a pouco tudo que ela sabe e vai colocar mais lenha na fogueira. E o Carlinhos Maia também falou que agora, em 2023, a Casa da Barra vai passar por grandes transformações, os personagens vão sumir, ele explicou todos os detalhes, tim-tim por tim-tim, e você que gosta do Carlinhos Maia vai perceber. Mas na sequência eu vou colocar a Emili Guimarães, por quê? A Emili decidiu dessa vez gravar um vídeo. Ontem foram só prints, agora ela gravou um vídeo falando sobre tudo, falando das agressões que ela diz que sofreu do irmão do Lucas Guimarães, do Babau, e fala também que a família dele sabe de tudo. Ou seja, se o negócio estava complicado, vai ficar ainda mais. Vou mostrar pra você os vídeos, mas antes eu quero te perguntar se você já está inscrito no canal. Se você ainda não estiver inscrito no canal, é só clicar aqui embaixo e se inscrever. Aproveita e coloca o joinha. Você não sabe como o seu joinha faz a diferença aqui no canal e ajuda a fortalecer, principalmente nesse momento que eu estou penalizado pelo YouTube. Então preciso muito dessa sua força. Coloca o joinha no vídeo, porque você não paga nada por isso, e vai ficar por dentro de todas as fofocas do mundo dos famosos. Primeiro, o Carlinhos Maia fala sobre. E na sequência, você vai ver o desabafo da Emily Garcia contando tudo que ela sabe. E ela falou que ela tem muito mais coisa pra contar. Assiste o vídeo até o final. Põe aí. Tô dando de assunto rapidinho. Eu tava comentando aqui, né? Eu disse, tá chegando uma fase da minha vida que eu quero ser pai. Quero muito ser pai. Não por internet, porque se fosse por internet eu já teria sido pai há muito tempo. Que os 30 anos chegam. Não agora também. Eu acho que mais um ano ou dois anos eu quero começar a me programar pra ser pai. A casa dos meus sonhos em São Paulo. Nada vai atrapalhar. Nada. Já estava escrito. É minha. É nossa. Sabe? Eu tô muito diferente. Tenho ficado muito diferente. E uma das notícias que eu tenho que dar pra vocês é que até a casa da Barra, eu acho que vai ter um ponto final. Pelo menos da maneira que estava sendo feita. Eu vou reinventar muita coisa no meu conteúdo esse ano. Vou mudar muita coisa. Óbvio que eu não vou descartar pessoas que eu tanto amo, que eu tanto amo, né? Como Desbocuda, como tantas outras fazem parte da minha vida. Mas eu tô mudando, meus amores. Sabe? E... Porque também são muitos anos, né? Assim, gravando as pessoas, tendo personagens, gravando... E aí eu acabo entrando na vida delas, elas acabam entrando na minha. E aí... Ter que estar sempre envolvido com tanta gente o tempo todo, tá? Chega uma hora que a gente faz assim... Hum... Preciso seguir agora um pouco do meu caminho, né? Mostrar pras pessoas um pouco mais de mim. E eu sei que eu tenho muita coisa pra mostrar. E é por isso que vocês estão aqui há tantos anos, na verdade. Então é isso. Eu quero que vocês mudem junto comigo. Que vocês evoluam junto comigo. Que uma nova fase na vida do Carlinho está chegando. E vocês vão estar dentro dela como sempre. Como sempre estiverem. Porque no fim das contas, vocês estão aqui... É... Vocês estão aqui por tanto carinho e amor que a gente tem, né? E eu tenho que ter mais autoestima em relação a isso. Que os meus girassóis, eles foram plantados com as minhas sementes. Com as minhas histórias contadas aqui por mim. E por tanta gente linda que também me ajudou a isso. Que eu não... Que eu não tenho mais... Paciência. Eu não tenho mais paciência, sabe? Eu tenho os meus problemas. E são muitos. Eu tenho as minhas inseguranças. Eu tenho as minhas coisas, sabe? Eu tenho... Eu preciso olhar um pouco mais pra mim, de fato. E quando eu falo olhar pra mim, não é só botar uma roupa, né? Comprar uma coisa, né? Porque isso é só pra... É só pra... Pra amenizar. Pra aliviar o seu ego no momento. Mas... Tantas coisas que às vezes a gente fica... Entrando nos assuntos dos outros. Resolvendo coisas dos outros. A vida dos outros. E a sua vai ficando pra depois. Então... Gente, eu acordei. Eu prometi pra mim mesma que eu não ia falar mais sobre esse assunto. Que não sei o que. Eu sei que tá cansativo. Só que é impressionante como a mulher sempre é taxada como louca. Se eu cheguei nesse nível que eu tô, é porque eu aguentei muita coisa. Ah, porque a unha dela em alguns prints tá de cor diferente. Ah, porque tal coisa tá diferente. Gente, foram vários dias. Não foi hoje, não foi ontem. Foram meses atrás. Foi ano, um ano atrás. Tá entendendo? E outra. Quando eu for pra delegacia denunciar. Eu vou levar o meu segurança. Que foi várias vezes me resgatar das mãos deles. Enquanto ele me espancava em hotel. Em pousada. E pra quem pergunta. Ah, porque você continua com ele. Não, eu não estou com ele. Desde a última vez. Que ele me deu um tapa na cara. Com o Miguel no meu colo. E me chamou de vagabunda. Eu não tava mais com ele. Eu já tinha separado dele. Tá? Só pra vocês saberem que faz dias que não estamos mais juntos. E eu tô voltando pra minha cidade. Quando eu quiser eu volto pra cá. Até porque esse apartamento também é meu. Mas enfim. Eu não vou falar mais nada. E eu não vou ficar justificando o injustificável. Tá? Mas é muito fácil ficar em taxando a mulher como louca. E outra. Tem muita coisa que eu não falei também, tá? Muita coisa. De quando eu tava grávida e ele me abandonava. Me deixava sozinha. Em uma cela pra ir pra Penedo. Ficar fazendo bosta com os amigos dele. Bebendo. Usando outras coisas. Que enfim. Pesado demais pra falar aqui, né? E assim. O que mais me deixa indignada. É o fato da família passar a mão na cabeça. Talvez é por isso que não vira homem. Porque se o meu irmão. Agredisse a namorada dele. E chegasse em casa. Ele ia levar uma pisa do meu pai. Pra aprender a ser homem. E a mão na cabeça dele eu não ia passar. Porque não é meu irmão. Que eu vou apoiar coisas erradas. Ah, porque a Emily é ciumenta. A Emily é isso. Vocês sabem os motivos que me levaram a chegar até aqui? De ser desconfiada. De ser isso e de ser aquilo. Gente, vocês não sabem dos bastidores. Então não julguem. Tá? É muito fácil vocês ficarem taxando uma mulher como louca. Quando na verdade ela tá esgotada. Engasgada por dentro. O desabafo que eu fiz ontem. É porque eu não aguentava mais debochezinho da família dele pra cima de mim. Enquanto eu tô aqui sozinha. Sem família. E eu não tenho apoio de ninguém. Entendeu? Não tenho apoio de ninguém. O único que me apoiou ainda da família foi o Carlinhos. Que me mandou mensagem. Que falou eu tô contigo. Porque ele sabe. Ele sabe da verdade. E outras. Se fosse mentira eu não teria processo contra ele aqui. Processos antigos. Então mais uma vez. Eu não sabia que esse mundo. Quando uma mulher resolve falar. Ela tá achada como é louca. Como louca. Mas eu percebi isso ontem. E eu só resolvi expor isso ontem. Porque eu já não tava aguentando mais o debochezinho da família dele. Debochando de mim. Debochando das minhas dores. Enquanto eu tava aqui sozinha com meu filho. Chorando e o outro lá se divertindo. Sim gente. Eu sou uma pessoa explosiva. Eu não sou santa. Mas eu jamais iria inventar uma coisa dessa. Jamais. E outra. Eu nunca contei pra ninguém. Eu sempre guardava pra mim sozinha. Tanto é que isso tava me adoecendo. E tantas pessoas perguntavam pra mim. E ficavam me julgando que eu ficava só na cama. Que eu ficava isso. Que eu não tinha conteúdo. Que eu sempre tava triste. Não sei o que. Esse é o motivo gente. Eu não tinha mais forças pra fazer conteúdo. Eu não tinha mais forças pra fazer nada. Tá? Eu era sempre esculhampada dentro de casa. Quando eu não era fisicamente. Era verbalmente. Também já xinguei ele muitas vezes. Porque ele me xingava de nomes que eu não sou. E que eu nunca aceitava. Tá entendendo? Já xinguei ele sim. Só que não se mede a força dele com a minha. Tá? E não tem justificativa. Então parem de uma vez por todas. De taxar a mulher como louca. E outra. A família dele sempre soube disso. E se eles falarem que é mentira. Para ganhar tanta bondade, né? Falar tanto sobre Deus. Não entendo. Se você chegou aqui até o final, eu peço que você escreva Carlinhos Maia. Porque aí eu sei que você chegou até o final do vídeo. Não deixa de se inscrever. Não deixa de tocar o sininho. E não deixa de colocar o seu joinha. Para me ajudar a fortalecer o canal. Eu te encontro no próximo vídeo. Tchau. Tchau.